Pois é, estamos de volta aqui na RAC TV, aqui no campo do nosso amigo Dida Gamileira, município de Surubim, agora com o Júnior Surubim, que está à frente, que esteve à frente, aliás, desse jogo aqui no município, Clube Náutico Capibaribe, o R10, equipes de Master, final de jogo, 1x0 para o Náutico, o resultado é o que menos importa, como é que é pra você? Com certeza, Sandegi, o resultado, eu sei que dentro de campo todo mundo quer vencer, como eu sempre joguei pra vencer, nunca gosto de perder, mas o bom é a gente receber, nossos amigos que fizemos no futebol, a gente fica feliz, satisfeito de poder ter recebido nossos companheiros do Clube Náutico Capibaribe, eu acho que isso é que é o importante da vida, a gente poder estar com a idade já chegando à reta final do futebol, e a gente ter a possibilidade de estar jogando com grandes jogadores, jogadores que fizeram história no futebol brasileiro, isso é que é importante, agora vamos nos confraternizar junto com eles, pra que a gente possa fechar a nossa festa com chave de ouro. Obrigado Júnior, Antônio Sandegi para a RAC TV.